Oi pessoal, sejam bem-vindos à lua cheia, futons e almofadas, rei do futon, meu nome é Louise e hoje eu vim mostrar para vocês um conjunto feito no tecido aqua block impermeável da Karsten ele é um tecido Atlanta, uma estampa Atlanta, que ela está em linha, ela já é de duas coleções passadas e ela está em linha ainda em 2021, tá? Então esse aqui é um conjunto que foi feito por um banco bem comprido um banco de 1,90 por 50 e dois banquinhos de 50 por 50 foi feito sob medida e sob encomenda, nós confeccionamos em outras medidas também, outros tipos de tecido se você quiser liso, todo azul marinho, todo off-white, na cor vermelha, enfim é só passar as especificações para a gente que a gente faz o orçamento para vocês, tá? aqui são 10 centímetros de altura, o que são esses 10 centímetros? é a espuma, a espuma que está aqui dentro tem 10 centímetros aí a gente coloca manta de fibra sintética, que é para ficar bem estufadinho, assim, dar o acabamento do botonê, né? e da borda turca, e a espuma é D33, uma espuma firme, ó, essa espuma escura aqui aqui é onde a gente compra, as espumas, as densidades vêm por cores, né? e a gente utiliza essa D33, que é uma espuma bem firme e própria para assento, tá? então é só entrar em contato com a gente através do WhatsApp, Instagram, lá no direct do Instagram é nos comentários do YouTube, no Facebook, no Messenger manda lá a mensagem para a gente, fala as medidas que você tem do teu banco o tipo de tecido que você quer que a gente retorna com os valores e vai conversando, vai trocando ideias, tá bom? até mais, tchau!